aqui no canal fazer outro react, mas deixa eu começar primeira inscrição meu canal de rap, isso mesmo eu tenho um canal de rap, de música de anime, lancei lá rap recentemente, rap do Meroen para com o mundo, quer saber como foi com esse som? é só ir na primeira inscrição e conferir o som e ajudar a nós a bater a meta de dois caixões, uma essa meta então só ajuda a nós, viu papai? vamos aqui para o canal do psicologia dos anime né? Kuroko e a vantagem dos quietos cara, Kuroko é meu personagem preferido e eu fiz um rap do Kuroko para Momô, isso mesmo, quer saber como ficou esse som? é só entrar dentro do canal aí e conferir o rap que eu fiz do Kuroko para Momô, isso garanto que você vai gostar então vamos começar aqui já, aqui o silêncio é um dos argumentos mais difíceis de refutar já eu sou o Rafael Psicólogo e eu também gosto de ser uma sombra hoje a reflexão é sobre Tetsuya Kuroko tem spoiler de todo anime de Kuroko no basket vamos lá como ser marcante mesmo não estando nos holofotes meio paradoxal isso, eu quero ficar quieto porque eu apareceria para os outros bem vindo ao mundo de Kuroko Tetsuya o personagem que nasceu um dia depois de mim, dia 31 de janeiro talvez um dos protagonistas mais discretos dos animes o personagem de hoje está longe de ser aquele estereótipo de personagem bastante expansivo que outras histórias já trouxeram pra gente isso é legal, eu achei bastante interessante a personalidade do Kuroko no anime visto que ela se casa bem, ela se complementa com a de outros personagens da história o que faz esse contraste tornar a história ainda melhor a aparência do Kuroko engana bastante a gente ele é quieto, bem inexpressivo porém ele é alguém bastante empático gosta de ser bastante agradável com os outros além de ser bastante calmo e estoico no geral e também bastante racional indivíduos que se concentram excessivamente em aspectos incontroláveis de sua vida experimentam níveis mais elevados de sofrimento psicológico por outro lado, indivíduos que adotam um estilo mais adaptativo enfatizando ações que estão ao seu controle e aceitando limites de controle costumam demonstrar melhor bem-estar psicológico e resiliência considerando tudo isso, torna-se crucial focar nas coisas que estão ao nosso controle assim como o Kuroko faz mas vamos lá desde a quinta série, o Kuroko tem contato com o basquete seu amigo Ojuara, que ensinou o basquete para ele no primeiro episódio que ele aparece ele se torna imperceptível dentro de uma multidão a primeira pessoa a anotar ele foi uma homine inclusive eles ficam próximos e começam a se dar muito bem porém esse modo do Kuroko não aparecer para as pessoas acaba causando alguns problemas na vida dele visto que até mesmo seu treinador queria que ele desistisse do basquete porque não via talento nenhum nele e o Almini se torna uma figura muito importante para o Kuroko já que ele fala que admira o Kuroko justamente pela paixão dele pelo basquete algo que o Almini compartilhava também e também a pessoa que demonstra para ele o tanto que ele era útil Almini acaba por trazer uma visão mais otimista para o Kuroko isso logo após ele ser descartado pelo técnico e Almini fala uma fala interessantíssima para o Kuroko quando você desistir não sobrará mais nada Kuroko acaba se tornando a sombra do seu companheiro depois de um tempo os dois acabam se separando Kuroko descobriu e aperfeiçoou seus talentos e se tornou um jogador coringa da geração dos milagres Kuroko também treinou o Kiss alguém que subestimou bastante ele em muitos momentos extremamente apaixonado pelo basquete talvez junto com o Kagame ele seja ali o personagem dá nem para acreditar que o Kuroko em si treinou um pouco o Kiss o Kiss é um personagem absurdo espera aí um pouquinho vamos dar continuidade aqui que eu estava falando como eu estava falando o Kiss é um dos cinco ele é um dos mais fortes ele é o quinto vamos dizer assim tem o Akashi tem o Almini tem o Midorima tem o Murasakibara aí vem o Kiss depois vem ele não dá nem para tipo caraca como assim o Kuroko treinou o Kiss é absurdo pensar nisso mas cara é real isso Kiss em si é um dos jogadores que tem menos habilidade é aquele jogador que faz seixa como os outros um cara forte como o Murasakibara da defesa ele é o cara mais de passe tipo é surreal isso pensa isso tá ligado espera aí mais um minuto voltamos então vamos aqui dar continuidade ao vídeo né o personagem que mais ama esse esporte ele é jogador baixo que me lembrou muito o Hinata inclusive mas os dois no geral são bem diferentes enquanto o jogador do Karasuno é muito motivado com tudo e extremamente determinado o Kuroko é motivado mas é mais discreto em sua motivação ele demonstra essa motivação de um jeito bem diferente o principal ponto dele a pessoa não vontade de ser um destaque ele prefere fazer com que os outros tenham destaque ao invés dele e isso pra mim é o que mais chama atenção nesse personagem a própria habilidade dele se baseia nisso o Misdirection significa tirar o foco de algo e colocar em outra coisa nesse caso tirando o foco dele mesmo e redirecionando a outro jogador Kuroko se torna imperceptível no campo o que deixa ele ser menos visto também o que também torna ele menos cultivado menos observado pelos outros jogadores suas habilidades são apenas vistas em conjunto com a de outros jogadores ele sozinho teoricamente pareceria um jogador amador de basquete porém mesmo assim muitos jogadores já o conhecem percebem e sabem das habilidades dele e como ela é importante nos jogos mas mesmo assim muitos não conseguem ver como falei o próprio treinador dele não via nada nele ele dizia que ele não era o suficiente mesmo Kuroko se esforçando Kuroko é o oposto do efeito holofote o efeito holofote refere-se a tendência de pensar que mais pessoas percebem algo sobre você do que elas de fato percebem dezenas de estudos no ramo da psicologia social tem apoiado esse efeito pensa assim você lembra do rosto da pessoa que você viu na rua há três dias atrás? muito provavelmente você não lembra talvez nem 5% das pessoas que você viu na rua você lembra delas e é uma verdade reconfortante as pessoas estão ocupadas demais pensando em seus próprios problemas ou se preocupando demais com o que pensamos sobre elas que não sobra tempo para qualquer espaço mental ao que um estranho aleatório está vestindo ou como elas se parecem apesar de acreditarmos as vezes que estamos sendo percebidos por todo mundo Kuroko basicamente evita o efeito holofote que deixa ele ser menos percebido ainda e não apenas no jogo que isso acontece como na vida cotidiana dele ele de fato se passa como alguém despercebido isso reflete muito na sua introversão também ele também quase sempre coloca as necessidades dos outros acima das dele e com certeza isso é um dos motivos dele ser tão subestimado no anime mas isso pode ser uma coisa boa dependendo da perspectiva que você olha as coisas a percepção dos outros sobre a gente é importante na verdade muito importante mesmo afinal não vivemos em um mundo onde estamos sozinhos sem precisar conviver com ninguém porém é importante notar como a percepção do ser humano no geral pode ser muito equivocada a percepção no geral pode ser muito falha como Kuroko mostra pra gente também a maioria de nós navega em nossas vidas diárias acreditando que vê o mundo como ele é acreditamos que o nosso cérebro está vendo uma realidade objetivo porém não é bem assim tudo o que trazemos através de nossos sentidos é interpretado através do filtro de nossas experiências passadas e esse personagem é muito sobre isso sobre a percepção dos outros sobre a gente confiamos que o nosso sistema perceptivo constrói representações precisas do mundo ao nosso redor no entanto, nossas suposições em relação à percepção não são apoiadas por evidências a compreensão deficiente como percebemos o mundo foi originalmente chamada de realismo ingênuo pelo pesquisador Lee Ross e seus colegas na década de 90 acredita-se que o realismo ingênuo seja a base teórica para muitos vieses cognitivos como o erro fundamental de atribuição o efeito de falso consenso e o ponto cego do viés as ilusões perceptivas são infinitamente fascinantes e fornecem um microcosmo de percepção humana potencialmente defeituosa quando encontramos essas ilusões inicialmente acreditamos que estamos vendo uma representação precisa da realidade apenas para a gente ver o tanto que é fácil o nosso cérebro ser enganado com sorte, o Kuroko não liga para holofotes ele tem um jeito mais introvertido e invisível de ser e de fato não se importa muito com a opinião alheia o que lhe importa é se aquilo faz bem ou não para ele um estudo interessante publicado em 2012 mostra também um outro lado de como os outros percebem a gente nessa discussão, os autores escrevem os outros, especialmente pessoas próximas muitas vezes sabem mais sobre aspectos de nossa personalidade do que nós mesmos sugerindo que um caminho para o autoconhecimento pode ser aprender mais sobre como os outros nos percebem também você com certeza se perguntar para os seus pais para o seu irmão para o seu cônjuge você vai perceber que eles sabem muito sobre você eles podem dizer um dia você parece mal você parece muito bem nem você mesmo tinha percebido isso o grande lado negativo de não estar nos holofotes é que geralmente não lembramos do que não vimos e também não percebemos aquilo que não estamos prestando atenção nossa impressão subjetiva do mundo não corresponde necessariamente à realidade e muito disso se aplica justamente à personalidade do Kuroko por exemplo, nós conscientemente experimentamos o mundo como um todo contínuo contínuo tanto no espaço quanto no tempo no entanto, nossa percepção subjetiva de uma cena é na verdade baseada em uma análise parcial realizada por células localizadas dentro de áreas cerebrais separadas e cada uma seletiva para aspectos distintos de um objeto ou evento em diferentes regiões do espaço visual e o Kuroko se utiliza justamente disso a habilidade dele tem êxito justamente por isso nossos olhos se movem constantemente à medida que exploramos o ambiente fornecendo uma sequência de múltiplas visões dos objetos em nosso entorno pensa só a continuidade visual portanto é uma construção cerebral que depende entre outras coisas da nossa capacidade de armazenar propriedades de uma cena e compará-las através dessas interrupções perceptivas ou seja, a habilidade do Kuroko faz total sentido é algo que a gente vê muito em ilusionistas a habilidade do Kuroko Miss Direction em uma rápida tradução basicamente significa desorientação distração ou despiste no entanto, esse termo significa muito mais do que isso acho que eu tenho essa parada aí só que eu me distraio das vezes demais tá ligado? acho que eu tenho essa parada do Kuroko a sua orientação é uma questão cognitiva utilizada por mágicos este ponto foi trazido pelo psicólogo Gustav Kuhn e seus colegas que argumentaram que os cientistas cognitivos potencialmente tem muito a aprender estudando os métodos mágicos e também dos ilusionistas Kuroko continuamente se define como se fosse uma sombra os outros são protagonistas e ele é simplesmente o suporte para que a luz dos outros possa brilhar quanto mais forte é essa luz mais forte a sombra se torna mais forte ele se torna de alguma forma Kuroko mesmo não querendo aparecer acaba causando uma boa influência social nas pessoas ao seu redor isso é um ponto legal nesse personagem porque apesar dele não querer aparecer ele é uma forte influência no anime e a influência social é uma forma bem enfática de alterar nossas ações e confiança para tomarmos algumas decisões por isso é comum mudarmos nossas escolhas depois de observarmos as decisões das outras pessoas ao nosso redor o que pode nos ajudar em muitos momentos como no caso do Kuroko Kuroko influencia o comportamento de muita gente no anime o Akashi inclusive vai citar que o fato dele não ser percebido não é um defeito e sim uma qualidade o Akashi cria esse impulso para que o Kuroko use isso ao seu favor e eu também penso parecido com o Akashi nesse ponto muitas vezes dizemos que não nos importamos com as opiniões alheias que na grande maioria das vezes não é verdade mas no caso do Kuroko é sim verdade de uma forma ou de outra praticamente todo mundo sonha em se destacar ser admirado ou ser aclamado e isso de alguma forma é se preocupar com a opinião alheia quando as pessoas apenas nos veem como sendo medianos ou apenas adequados isso para o nosso ego costuma não ser algo tão bom isso pode ser ainda mais porque vivemos num universo num mundo que se recusa a celebrar ou elogiar indivíduos a menos que eles sejam julgados excepcionalmente isso não é uma crítica é apenas como as coisas são essa circunstância explica porque sentimos inveja quando vemos tambores serem batidos para outra pessoa e não para a gente secretamente ansiamos por ouvir um tambor batendo para nós só que para o Kuroko não é bem assim e isso é extremamente libertador Kuroko ama ser discreto o que ajuda também a todos gostarem dele podemos dizer que o Kuroko meio que controla o seu próprio ego só que ele não é totalmente avesso a se irritar visto que vemos ele se irritando em alguns momentos como no caso quando o Hanami irrita ele no confronto do Daishi contra o Serin é justamente essa irritação que motiva o Kuroko parecendo com o que acontece com o Kagan e assim como acontece em boa parte dos personagens de Kuroko ele também passa por um certo momento de desmotivação principalmente no momento que ele percebe que a geração dos milagres está ficando mais arrogante e para ele o basquete não era apenas isso a essência da paixão e do valor do basquete está intrínseca nesse personagem percebemos como cada personagem de alguma maneira foi motivado ou impactado por ele principalmente do Kagame a vida do Kuroko muda bastante novamente quando ele conhece o Kagame ele passa a ter a mesma relação que ele tinha com o Alminho do passado só que agora o Kuroko era diferente tinha aprendido muito mais coisas tinha passado por mais situações os dois no começo não se dão muito bem muito pela personalidade oposta que os dois possuem e por algumas discordâncias que ambos têm em relação à filosofia que cada um tem referente ao basquete mas com o tempo os dois vão se entendendo e se complementando em quadra e a combinação dos dois fica até melhor do que a combinação que ele tinha com a Almini a gente vê um ensinando meio que o outro assim como depois vemos o Kagame ficar mais calmo muito por influência do Kuroko vemos o Kuroko também se tornar mais impossível em alguns momentos em alguns pontos isolados como quando ele dá um soco no Kagame Kuroko acredita no esforço e apesar de não ser tão barulhento quanto aqueles que também acreditam que o esforço vale a pena ele mesmo assim é extremamente confiante confiante nas suas habilidades e na lógica que o sucesso vem pelo esforço algo que não acontece com o Murasaki Bara ele treinou o Kissi e quando ele menos percebeu seu aluno já tinha passado ele o que acabou também causando um sentimento de inferioridade no Kuroko uma inferioridade relacionada ao Kissi mas como o próprio Kuroko fala um sentimento de inferioridade no sentido bom dele se esforçar mais e é bem interessante essa dinâmica de ser um atleta incrível mesmo sem aparecer muito esse personagem traz uma reflexão interessantíssima sobre isso ele se torna gigante nesse esporte mesmo sem se mostrar muito ele mostra que é possível também ser muito bom mesmo sendo discreto ele foca no que ele pode controlar no seu estilo de jogo e queria provar para os outros e para si mesmo que esse jeito dele jogar era valoroso mesmo que ele tivesse que ficar de fato na sombra de muita gente Kuroko mostra pra gente como você pode ser extremamente importante mesmo sem ter os holofotes totalmente para você e que existem várias maneiras de se tornar perceptível no mundo você não precisa ser o holofote o tempo inteiro para fazer diferença no que quer que seja ele mostra a importância de deixar o ego de lado e como isso pode ser positivo e libertador afinal somos seres especiais mas apenas aos nossos próprios olhos curta, se inscreva e compartilhe é apenas o começo legal demais cara legal demais o Kuroko é um personagem muito legal ele é o personagem que eu mais gosto do anime ele depois vem o Almine depois o Midorima esses três pra mim eu sei o que eu mais gosto mas cara o Kuroko a interação dele com o Kagame é bem engraçada tá ligado no começo é engraçado quando ele ele desafia o Kagame o Kagame fica caraca será que vai vir uma coisa aqui aí ele vai tem decepção do Kagame porque ele não conseguia o Kagame expõe alguma expectativa lá em cima e baixou a expectativa muito engraçado muito massa e não esquece primeira inscrição no canal de rap para lá confere lancei lá rap número 1 para comum quer saber como ficou é só ir no primeiro inscrição e conferir o som e já entra no canal e vê lá o rap que eu fiz do Kuroko para Momo e Sanda valeu e até o próximo react